Fala aí pessoal, tô aqui nesse vídeo pra ajudar, dando dicas para você ser um médico melhor no CF, tá ajudando mais seu time e ter um diferencial, não ser apenas um player na line ali, mas ser o diferencial pra determinar a vitória do seu time no CF Antes desse vídeo eu vou recomendar que você assista ao vídeo que eu passei primeiro aí das dicas de médico que eu falei um pouco sobre a noção de reza, a noção de a hora de avançar, da hora de ficar recuado e de tomar desses dons Eu vou deixar esse vídeo como recomendado depois desse aqui, então eu peço que você assista também esse vídeo pra você ter um entendimento completo, porque eu não vou estar retomando aqueles assuntos que eu dei, são dicas muito importantes Então o que acontece, a maioria do pessoal que eu vejo aqui do clã também e outros clãs é médico sobrando toda hora ele no round, sem possibilidade nenhuma de ganhar o round Por exemplo, o time lá morreu todo mundo e sobrou um médico, lá atrás tentando restar alguém ou lá atrás tentando fazer qualquer outra coisa Por que que isso acontece? Isso acontece porque geralmente a pessoa acha que a obrigação de abrir bombe a obrigação de segurar rush é dos fuzis e do sniper que a maioria do pessoal, não é só um, são vários que eu jogo aí e falo aqui é apenas um médico e não pode morrer quando a pessoa, de certa forma, realmente é ruim o médico ser o primeiro a morrer da line porque realmente aí quebra o esquema só que não é por isso que ele deve ficar recuado e não deve segurar uma área segurar um canto, segurar algum lugar pro inimigo não entrar naquele lugar que ele estiver marcando Então, o que que acontece? O pessoal acha que o médico tem que ficar recuado e fica só lá com o match kit, vida, dando vida pro cara e acaba que não mata ninguém Eu, quando vocês podem ver meus vídeos surf, geralmente quando eu jogo de médico mesmo sendo o único médico da line, eu mato mesmo tanto que o fuzil, eu mato mesmo tanto que o sniper quando eu não consigo encaixar meu jogo, eu mato menos, realmente mas quando eu consigo fazer meu jogo, que eu falei, pô, joguei bem, joguei legal eu não tô lá apenas pra recuar eu tô lá, tem que partir daqui, eu resto só 5, 6, 7, pouco, resto pouco, cara mas eu matei muito, eu ajudei meu time ali a segurar aquele espaço então, pessoal, é o que eu quero passar pra vocês e lógico que tem partido também que eu matei muito e recei muito também, porque demandou isso vocês tem que tirar esse medo de morrer jogando de médico tirar esse medo de achar que médico não tem que matar, que médico não tem que segurar certo lugar porque isso não existe eu vou entrar em algumas salas aqui, vou dar alguns exemplos pra vocês de como jogar pra passar melhor esse conceito do que eu tô falando e vou dar mais uma dica aqui pra vocês eu não vou dar muitas dicas, porque é tanta coisa que acaba que vocês não aplicam tentem parar um pouco de deslizar jogando de médico tentem eu não tô falando pra não parar tem hora que realmente você tem que matar deslizando mas muitas vezes você começa a pegar a mania de deslizar demais e você fica sendo um alvo fácil pra quando você tem que matar dois inimigos, por exemplo vamos supor, tem um inimigo aqui e um inimigo aqui você pegou pra deslizar pra matar esse aqui você já vai morrer pra esse aqui, entendeu? não interessa você matar só um se você quer ser um player bom, se você quer ser um player de... fora do normal, você tem que matar os dois, cara então você dá um diba aqui e já... já... entendeu? melhor do que você pegar e deslizar aí você mata e conta com a sorte que esse cara aqui é ruim e não te matou é melhor você... você atirar de bran no cara já engatar a corrida com tiro eu falei sobre o primeiro vídeo, se você não souber fazer isso assista o primeiro vídeo então perca um pouco essa mania de deslizar pega mais essa mania... esse time da arma eu sei... eu sei mais o time da Keltek de atirar correndo tenta atirar correndo, cara você tipo... você dá um tiro aqui e já... já... já dança com o mouse, ó eu tenho o time da Keltek eu joguei muito Keltek e eu tenho esse time com ela você já atira aqui e já atira aqui que seu boneco não vai parar nunca o movimento seu boneco não vai ficar parado quando você desliza aqui... seu boneco tá parado a trajetória dele não muda fica muito fácil você não vai conseguir matar mais de um então essa mania de deslizar demais tem vezes que atrapalha muito, cara melhor... tenta perder um pouco essa mania de deslizar você de médio então vamos lá... vou entrar nas partidas aí vou comentar por cima aí porque eu quero falar sobre... vou dar dicas aí pra você não ficar recuado demais então galera, antes de começar o vídeo vou só falar que a Smoke é a sua principal aliada no seu Rush ou quando você estiver fazendo uma marcação note que em quase todos os exemplos eu uso a fumaça pra tampar uma posição que eu esteja exposto então coloca... eu taco a Smoke pra tampar essa posição e eu posso focar apenas ali na curta trocação pra começar aí eu... tentei fazer um Rush diferente que era Rush 2 e eu tentei pegar a Dobodoro então tá aqui a fumaça ali na esquerda e peguei a Dobodoro ali possibilitando ali que a Dobodoro eu tô cuidando dela meu time fica cuidando só de outras partes é... novamente aí eu tentei pegar a Dobodoro como vocês podem ver mas no caminho eu vi os dois inimigos e eu vi que se eu fosse pra Dobodoro eu ia morrer então foi uma questão de segundos esse negócio de decisão eu falo pra vocês assistirem o vídeo que eu já fiz então eu matei os dois só que eu não deslizei de primeira instância porque se eu tivesse deslizado no primeiro eu ia morrer pro segundo como eu falei pra vocês então esses aí foram dois exemplos da Yard então galera agora um exemplo de... dois exemplos na verdade de caos de Rush Feira em que eu usei Smoke pra tampar lá a... o campo que eu não podia cobrir e eu fui pegar a Dobodoro que é um lugar ali de curto alcance em que eu vou conseguir garantir e matar o cara que apareça lá aí vocês podem ver que eu matei o cara e depois eu já fui ajudar meu time em outro lugar vocês podem ver também que eu vou deixar dois exemplos de que isso ocorra isso aconteceu do... é... acontece sempre quando eu faço um Rush Feira só que você pode fazer uma variação também ou você pode entrar na Dobodoro ou você pode esperar o cara lá de fora então... tem esse joguinho aí, entendeu? se você matar o cara lá dentro da Dobodoro depois você espera ele lá do lado de fora que ele vai pensar que você tá lá dentro só que você não vai tá então... o cara vai saber que você tá marcando aquele lugar o esquema é você variar nas suas jogadas marcar aquele lugar, mas marcar várias vezes de vários jeitos diferentes tem um repertório de jogada aí que o cara nunca vai saber onde você vai tá de verdade ele vai ver se ele nem tá lá, mas ele também já vai estar preocupado que você esteja lá e isso ajuda demais então galera, outra jogada que eu quero comentar aí é sobre a parte de antecipação dos movimentos por exemplo, você tá numa esquininha ali, ou janela, que é um lugar muito manjado você escutou o passo do cara chegando perto de você? não espere ele abrir em você porque o que eu acho que eu tenho experiência do jogo é que o jogo favorece quem tá em movimento às vezes você tá parado ali, o cara te mata você fala, ô louco, o cara nem apareceu, já me matou então... antecipe o movimento igual eu fiz com esse médico na janela aí, ó tava parado lá, escutei ele vindo já peguei ele de surpresa ali então é, tente ser agressivo jogando de médico também, isso é imprevisível mas repare que logo que o CF iniciou ali eu reparei que o nosso snap pegou um na feira e eu taquei um smoke lá na frente pra tampar a esquerda que era um lugar que eu não estava pretendendo mirar e já matei o fuzil ali sem deslizar lá matei no jibre fui pra cima e consegui acabar o round vai ver se eu tivesse ficado recuado a gente ia perder a oportunidade de abocanhar e acabar com o round de uma vez novamente aí galera, só pra frisar mesmo aquela situação de não matar deslizando perder um pouco essa mania é o novo modo que eu falei pra vocês que é o matar de brano aí perder um pouco esse costume pra você ver como é que dificulta muito aí pro adversário e quando tem mais de um adversário também fica mais fácil você matar os dois então é um exemplo aí ó na minha cama e na cama em terceira pessoas pra você ver como é que funciona agora pessoal só pra ilustrar aquela parte do resto que eu tinha comentado no vídeo passado falando pra você nunca restar parado então isso é treino treina, restar pra você pegar o máximo de distância enquanto você resta isso é ótimo só pra ilustrar que ficou faltando no vídeo passado que eu comentei e não mostrei então tá aí ó mostrando aí e é isso aí galera outra coisa muito importante também galera pra frisar é pra você usar os obstáculos do mapa como é... defesa seja no strafe ou seja no rush reparei que na primeira cena aí eu usei na yard pra tá estrifando dei um tiro peguei cover e voltei e matei o cara e na cena da district reparei que eu usei pra fazer um rush no aberto novamente aquela situação que eu falei pra você não ficar apenas como suporte ali eu rushei aberto ajudei a abrir o bombe é lógico que no lugar fechado que é o lugar que eu conseguia e durante a corrida eu corri pra esquerda vou colocar a câmera lenta pra vocês verem pra pegar o cover ali no... na caixinha e depois quando eu tiver visão pra eu conseguir matar o cara com o alcance da minha arma eu dei a cara ali e matei ele então galera mais um exemplo aí do médico ajudando nessa abertura de bombe agora rushando no bombe 2 eu optei ali por estar ajudando a abrir a casa abaixo enquanto meu time focava no bombe em si eu acabei levando 3 ali ajudando o time a ganhar um round é... então é isso pessoal agora é uma cena aí de brincadeira aí que eu acabei matando os hits mas espero que o vídeo tenha ajudado é... não é só isso tem muitas coisas pra passar ainda mas isso aqui é uma noção mais avançada que eu queria estar passando pra vocês pra abrir um pouco a mente esse é meu estilo de jogar tem outros estilos também se tiver ajudado é... deixa o seu like nesse vídeo compartilhe pro pessoal do seu clã pra eles melhorarem também e não se inscreva de se inscrever no canal né para assistir CFs que CFs que você vai pegar o máximo de jogadas vamos ver como é que é as jogadas diferentes onde é que é legal de marcar vários jeitos diferentes de marcar e vão estar sempre melhorando aí então é isso aí pessoal esse vídeo deu muito trabalho ative o sininho de notificação aí e é nóis